Uma solução que as pessoas encontram para o alívio imediato de desconfortos e dores. Mas muitas vezes a automedicação pode trazer problemas mais graves do que se imagina. É um risco sempre. Seja com medicamentos de uso habitual, quando tem, por exemplo, uma dor, os analgésicos, que podem levar a intoxicação grave, seja das outras drogas, os antipertensivos, os remédios para diabetes, os remédios para asma. Todos esses medicamentos, que são extremamente importantes para o bem-estar, em caso de superdosagem, de uma ingestão maior, pode levar a um quadro de intoxicação e, às vezes, intoxicação grave. E os sintomas da intoxicação variam de acordo com cada medicamento. Então, se for, por exemplo, um antipertensivo, pode levar a uma queda da pressão, o paciente pode zerar a pressão, chocar e precisar, inclusive, de um cuidado intensivo. Se for, por exemplo, um ansiolítico, pode levar a um coma e esse paciente precisar também de um suporte mais grave. Tem anti-inflamatórios, por exemplo. Os anti-inflamatórios podem levar a insuficiência renal, mesmo no uso crônico. O uso inadequado de medicamentos pode colocar a vida em risco. Entre 2021 e 2023, mais de 2.200 casos de intoxicação por paracetamol foram registrados aqui, no Hospital João XXIII. Só este ano, de janeiro a outubro, já são 460 casos. E nas ruas, as opiniões e atitudes ficam divididas. Qual remédio, por exemplo, que a senhora toma quando sente dor de cabeça? Tipo paracetamol. Sabe dos riscos de tomar remédio sem receita médica? Às vezes tem. Tudo quanto é remédio, sempre tem, né? Remédio a gente toma no último caso, se precisar mesmo. Você pode tomar um remédio e gerar outros sintomas, né? Eu sempre tomo um analgésico. Sabe dos problemas de tomar remédio sem prescrição médica? Sim. Não, é bem perigoso, porque vai escondendo sintomas realmente. A intoxicação por medicamentos é uma situação perigosa e, por isso, fico alerta. Tomar remédio só com prescrição médica? O grande problema é se tem uma superdosagem. E a superdosagem é muito próxima da dose terapêutica. Então, indivíduos adultos, por exemplo, com a ingestão de mais de 4 gramas de paracetamol em 24 horas, pode ter reação, uma intoxicação grave. Então, indivíduos adultos, por exemplo, com a ingestão de mais de 5 horas,